Olá, né? Olá, um bom dia aí, gente. Um bom dia animado, com muita chuva. Eu resolvi fazer esse vídeo que eu falei que ia fazer. Quando eu fico com uma coisa na cabeça, eu fico, né? E essa pedra aqui, esse cristal, né? Eu sabia que já tinha pontinhos coloridos. Aí tem hora que se você ficar nervoso, afobado, e vira a pedra pra lá, e vira a pedra pra cá, e fica nervoso, né? E você vê que o tempo é curto pra fazer, porque também se você fazer um vídeo cumprido pela internet, não consegue, sabe? Fica enrolando. Então, eu resolvi mostrar aqui pra vocês essa coisa linda aqui, né? Essa coisa linda, gente, que lembra muito as escrituras, né? Sempre que eu vejo um arco-íris desse, eu chamo de arco-íris, né? Porque tem várias cores, então lembra muito o arco-íris. Então, eu já lembro das escrituras, né? Pra quem conhece aí, é um pacto do nosso Deus, né? Sobre o dilúvio, que nunca mais acabaria, nunca mais destruiria a terra, as coisas em cima da terra com água. Então, é um pacto, né? Que o nosso Deus fez, né? Então, eu lembro muito disso. Lembro muito. Então, aqui está, gente, olha a maravilha. Eu queria mostrar pra vocês, sempre a gente acha mais. Se você ficar assim, na paciência, olhando, você até consegue achar mais, gente. Mas daí, se você ficar frito e vira a pedra pra lá, e vira a pedra pra cá, e não sei o que lá, aí você não consegue achar nada mesmo. Porque essas coisas, ela, do jeito que ela vem, ela some. Sabe? Dá até impressão. Fala, ô, você está se escondendo de mim, ô? Né? Então, é uma coisa muito bonita de se ver. Muito linda. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui, mostrando, né? Que não é toda hora que a gente vê, porque tem hora que a gente vira assim, ó. Tipo assim, ó. Ainda agora está dando pra ver, né? Mas tem hora que você fica ali no nervo, não dá pra ver. Daí, quando você quer achar, que você não consegue. Não consegue mostrar, né, gente? Então, aqui está, ó. Está a beleza, né? Como se fosse um arco-íris ali dentro, né? E aqui tem outro aqui, meio fraquinho. Mas se for virar ela devagar, dependendo do lugar, gente, você, com certeza, você vai achar mais pontos coloridos, entendeu? Tem outras aí que eu sempre estou achando, mas quando eu vou fazer o vídeo, ela se esconde, né? Daí eu fico brava mesmo, né? Fala, ô, caramba, né? Agora vai me envergonhar aqui essa pedra, né? Então, é como eu falo. É questão do lugar que você fica, do momento. E aqui está, né? Uma maravilha, né? Pra vocês aí, meus amigos. Um bom dia de chuva, né? Um bom dia abençoado a todos. Agradeço. Hoje de manhãzinha eu estava respondendo a muitos comentários. Vou respondendo devagar aí. Peço desculpas se ainda tem alguém que eu não respondi. Mas pode ter certeza que eu vou responder, né? Agradeço pelos comentários de coração. Que Deus abençoe. Estou visitando o canal de vocês, né? Vendo o vídeo. Estou dando meus comentários. E deixando meu joinha aí pra vocês sempre, né? Um super joinha pra vocês, né, gente? Então, eu vou passar numa outra aqui, que eu acho também que eu vi algo. Não sei se eu vou conseguir ver agora, né, gente? Porque, como eu disse, essas coisas acontecem. Quanto mais você procura, daí você não vê nada. Não vê nada, né? Mas... Eu vou tentar. Vou tentar na medida do possível, né, gente? E eu... É como eu disse, né? Se você procura, você não acha. Não adianta. Não adianta, gente. Ou é o lugar, ou é o tipo de você manejar a pedra na mão, né? E... E você não consegue. Não consegue mesmo. Mas, né... Vou tentar aqui, né? E eu não quero que esse vídeo fique longo, né? Só porque eu... Só fui fazer... É... Mostrar pra vocês. Né? Aqui, gente. Pra vocês não dizerem. Ainda bem, né? Olha aqui. Mais um. Então, é... Pra vocês verem que a maioria desses cristais, né? É... A gente se acha assim, né, gente? Só que tem que olhar com calma, né? E você vai conseguir ver a beleza dentro dele, né? Não é verdade? Então, aqui está, gente. Mais uma beleza. E... Acho que deu pra vocês verem aí, né? E... Muito bonito, né, gente? Muito bonito mesmo. Então... Ainda bem que eu não passei vergonha, né? Deu pra ver. Pra vocês verem bem. Vou tentar aqui. Ver essa aqui. Se essa aqui tem. Então... Às vezes a gente dá sorte de... De ver, né, gente? Às vezes dá... Dependendo do lugar. Ó aqui, gente. Olha, eu não sabia essa aqui, ó. Mas bem aqui, ó. Se vocês prestar atenção aqui, vocês vão ver algum pontinho lá. Né? Então, é isso aí, gente. Dependendo do lugar. Dependendo do... Da onde você ficar. Aqui outra, gente. Olha aqui. Olha aqui. Então... Dependendo do lugar que vocês ficarem... Vocês acham, gente. Tem que ter uma paciência de Jó, né? Uma paciência de Jó. Tá, gente? E, gente... Eu agradeço aí de coração. Né? Desejo aí, né? Um dia muito abençoado pra vocês. E... Um belo dia mesmo. E agradeço por tudo. Não se... Não se... Esqueçam de inscrever no meu canal aí. De deixar o seu joinha. Dar seu comentário. Pode ficar à vontade. E... Eu agradeço de coração, né? Agradeço de coração. Toca o sininho pra receber novos vídeos. E aqui está, gente. Mais uma corzinha. Então, você vira. E acontece as cores, né? Olha lá. Gente, eu vou encerrar esse vídeo... Aqui mesmo, sabe? Tem mais pedra aqui, mas... É... Eu... Né? Vou encerrar aqui. Esse aqui. Só fiz pra vocês verem mesmo. E... Porque eu achei muito bonito, né, gente? Eu vou... Vou ver uma aqui que eu achei. Achei lá, né? Isso aqui não tô dizendo que é diamante, não, gente. É o que a gente acha lá, né? Isso aqui foi achado lá no barranco. E tem bastante lá, gente. Tem bastante. Eu vou ver se... Escolho bem agora, o dia que for, sabe? Ver se eu escolho bem, né? É... Então... Ai, caiu. Perdão. Caiu. Peço desculpa. Olha pra vocês, ó. Isso aqui lapidado. Não sei se dá pra fazer alguma coisa, né? Sempre vejo aí o Miguel pegando as pedrinhas e lapidando e faz peças lindas, né? Ele é um gênio, né? Um gênio mesmo. Ele faz lindas peças. Então... De uma pedrinha dessa, ele deixa... Ele deixa... Né? É... Então, gente. É isso aí. Eu agradeço mesmo, né? E acho que eu vou encerrar aqui. Não sei se vou conseguir ver a... A manchinha ali, né, gente? Olha. Gente, eu agradeço aí de coração. Não sei se tá dando pra vocês verem, né, gente? E... Vou encerrar nessa aqui, tá bom? Um abraço aí. Fica com Deus, gente.